Música Eu fui e ela ficou Domingo que vem ela fica e eu vou Música 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 A participação popular Junto a dança folclora Que está sendo apresentada Música E agora O batuque de viola com a gatinha Música Ah, tem um balambo Esse, um sapateado Olha O pessoal resolveu fazer um sapateado Pra vocês, um sapateado Vindo diretamente da onde já? Do Rio Grande do Sul Cadê o balambo? Música Ha, ha, ha Ha, ha, ha A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.